Esse vídeo foi sugestão de uma escrita minha, amiga minha. Achei muito inteligente esse vídeo e resolvi fazer pra vocês. Bom dia, galeris. Olha esse céu, gente. Olha que maravilhoso. Olha isso. Esse é o céu que eu acordo praticamente todas as manhãs. É um privilégio? Bom dia, galeris. Não vou fazer a intro hoje porque eu quero dar uma quebrada no padrão desse canal. Pra dar uma diferenciada. Então, não vou fazer a minha introdução. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo boa? Tudo legal com todos vocês desse outro lado? Gente, começaram o vídeo da seguinte maneira. Estou aqui na aula. Agora são 7h43 da manhã. E como vocês viram aí, é o jeito que estava o céu. Hoje eu tirei até uma foto. Eu vou... Eu vou colocar pra vocês aqui esse lado, ó. Essas fotos que eu tirei. Tirei uma na vertical, uma na horizontal. Gente, olha isso. Olha como é que estava esse céu. Claro que eu dei uma editada. Só que eu só mexi na luz deles pra ficar mais lítido que vocês verem. Por causa que ficou um pouco escuro. Aí eu aumentei poucas sombras e diminuiu um pouco os reaustes. Aí ficou bom desse jeito. Mas eu não mexi nas cores. Eu não mexi na saturação. Eu só fiz isso praticamente. Vocês verem tanto que é bonito esse céu, gente. E aí, gente, acabou de acabar a aula de física. Foi a primeira aula que eu tive hoje. Enquanto isso, espera chegar outro professor. Tudo desligado aqui. Porque tipo assim, ó. Os professores e alguns alunos estão na escola. Só que de máscara, face shield. Que é aquele, sei lá. Aquele coisa transparente que coloca na frente. E aí eles precisam trocar. E aí o computador acho que fica lá, se eu não me engano. Mas um professor acabou de dar aula. Ele sai, vai pra outra sala. E vem outro professor. Aí nesse tempo eu vou dar uns 5, 6 minutos até começar a outra aula. Então agora são 8 e... 8 e 3. E eu vou ter até aula, eu acho que só lá pelas 8 e 10, 8 e 11. Então esse tempo aqui eu posso dar uma descansada. Mexida no celular. Se eu tivesse tarefa pra fazer o que foi a explicação hoje. Eu podia estar fazendo. Só que como não tem nada, eu vou ficar mexendo aqui no Instagram. Acabou de acabar a minha aulita. É Davi, tu morreu pra escola? Não vai pra escola, vai pro médico. Vai pro médico. Se o médico liberar ele na escola, ele vai na escola, é isso? Sim. Mas eu acho que não, se tá tossindo, não tá? Já quem não sabe, segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo. Que dia que é hoje? Já é quarta? Não, já é quinta. Segunda-feira. Ele deu crise alérgica depois de ter espirrado desodorante. Meu desodorante. Espirrou nele, ficou com alergia, ficou tossindo. Deu uns trem lá, muito louco. E aí agora ele tá melhorando. Só que não é corona não. Fizemos o teste, o médico mesmo falou que não era, que era quem dizia alérgica, que ele olhou. Mas, fizemos o teste também e não é corona virus, né? Ele falou que tinha catarro preso na garganta dele. Preciso comer até miote pra sair catarro dele, porque senão dá uma foto de ar, né? Mas é isso, gente. Vou lá almoçar. Tá na hora de almoçar. É liéres. Já acabei de almoçar, já dei aqueles 15 minutos. E agora já são lá pelas 3 horas da tarde que eu fiquei fazendo alguma coisa da escola. E agora eu vou penildar o lar. Uau. Pedalar é bom. Ó, pegar minha... Minha era o pit aqui que eu usei ontem pra pedalar. Tava até aqui no cesto de roupa suja. Mas aí eu vou pegá-la aqui, porque acredito que não seja suja, já que eu vou pedalar de novo. Eu vou sair com o Covid. Vou fazer isso aqui mesmo. Então, gente, bora lá. Vou pedalar. Daqui a pouco volto com vocês. Então vamos para o ápice desse vídeo, tendo no qual hoje eu vou provar a comida mais cara do iFood versus a comida mais barata do iFood. Esse vídeo foi sugestão de uma inscrita minha, amiga minha. E eu achei muito inteligente esse vídeo e resolvi fazer pra vocês. Então vamos lá, vai. Eu vou abrir aqui o aplicativo do iFood. Tá abrindo no meu celular. E eu vou pesquisar por avaliação do iFood mesmo. Eu vou colocar aqui comida japonesa, porque é a que eu tô a fim de comer hoje. Eu vou aqui no meu primo, no restaurante do meu primo, Daniel-san. Pra quem não sabe, é meu primo. Ué, Daniel-san 1. Então quer dizer que tem Daniel-san 2 lá. Eu vou pegar a comida mais cara dele versus a comida mais barata. Vou provar pra vocês, pra falar pra vocês qual que é melhor, qual que é a minha opinião. Se as duas vão ser boas ou se vai ser ruim. Então deixa eu achar aqui uma coisa boa aqui. Como que domingo é dia das mães, vou pedir um negócio muito bom pra minha mãe. Gostando que quem vai comer vai ser eu e minha mãe. Então eu vou pegar a mais barata daqui. Deixa eu ver qual que é. Vou pedir um Joey-san. De 3 reais. É o mais barato que eu achei aqui. Azul, ele atrapalhou na minha gravação. Azul! Aqui ó, yakisoba. Achei yakisoba de frango ou de camarão? De frango. O Davi gosta de frango, porque ele não gosta de nada verde e nada saudável. E também, como já é dia das mães, sábado ou domingo a gente não vai pedir nada. Eu vou pedir um açaí e sem minha mãe saber. Eu quero que minha mãe chegue aqui e ela já vai direto pro banho antes de ver a mensagem do celular dela. Bora pegar mais um açaí aqui também. Vou pegar aqui num lugar que eu já acostumado a comprar. Na hora que eu terminar de comprar, eu volto com vocês. Já deu 7 minutos de vídeo e o negócio ficou bruto. Gente, se eu falar, vocês não acreditam. Mas eu vou falar pra vocês, mesmo não acreditando. Mas é o negócio seguinte, gente. Eu pedi açaí e chegou em 7 minutos o açaí. Vocês não tem ideia. Certo? Acabou de abrir, não tinha ninguém. Eu fui o primeiro cliente. Porque chegou muito, mas muito rápido. O japonês demora em média de 2 horas pra chegar. Por causa que é uma coisa que demora mais pra fazer e é mais delicado. Agora, açaí é muito mais rápido, gente. Vocês não tem ideia. Chegou em 7 minutos certinho, exatamente exato. Então, tem que esperar chegar outra coisa. O japonês, tô falando mais alto que minha mãe já chegou. Só que ela tá tomando banho. Então, eu posso falar. Então, na hora que chegar as outras coisas, eu volto com vocês. Então, valeu, falou e é nice. Gente, já que vocês ficam me perguntando no meu Instagram como é que é o backstage das gravações. É assim na maioria das vezes, ó. Fica duas softboxes aqui. E eu fico ali, sentado naquele negócio ali. Naquele negócio não, naquele banco. Gravando pra vocês. E esse é o backstage das gravações. Muito bem, galera. Eu acabei de jantar, comi aquelas coisas que eu falei pra vocês que eu ia comer. Gente, eu comi a comida de 3 reais e a comida de 80 reais. E pra vocês terem uma ideia, sabe qual que estava melhor? Nenhuma das duas. As duas estavam excelentes. Não sei se foi por causa que eu estava com fome. Ou se é por causa que lá no meu primo salvei de coisa boa. Porque, nossa, você não tem ideia. Tá muito, mas muito bom. Você é uma pessoa que gosta de comida japonesa? Se for, escreve aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu vou curtir. Vamos conversar um pouquinho. Gente, escreve aí nos comentários se você quer que eu trago algum comparativo de comida mais barata versus a comida mais cara de determinado lugar. Escreve aí o que vocês querem que eu grava aqui nesse canal nos comentários. Porque eu vou trazer todas as opiniões que vocês me mandarem nos comentários. E, gente, foi isso o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que o vídeo já está bem grandinho até. Mas, isso tudo vai depender de como vocês vão curtir. Então, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E também, se inscreva no canal pra vocês terem nada que eu possa seguir. Porque nesse canal sai vídeo todo segundo, quarto, sexta, às sete horas da noite. Se você não estiver inscrito, você vai perder todo esse vídeo. E também, não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Porque lá no meu Instagram eu estou postando a minha rotina. E caso você queira me acompanhar mais de perto, você precisa me seguir lá. É isso. Valeu. Falou. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais. Obrigado.